Olá pessoal, hoje vou estar ensinando como você pode formatar seu computador sem o uso de pendrive e sem o uso de CD de formatação. Bem, hoje nós vamos usar uma ferramenta simples e fácil, né, ela fica no painel de controle, ela se chama recuperação, você clica nela, ela vai abrir, nós vamos ver aqui, ferramentas de recuperação avançada, criar uma unidade de recuperação, abrir restauração do sistema e configuração do sistema. Bem, nós vamos usar aqui, abrir restauração do sistema. Vem cá, clica aqui, vai começar a restauração do sistema. Aqui já abriu a iniciação da restauração, vai abrir uma nova janela, né, para te guiar. Bem, a restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder. A restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Programas e drives instalados recentemente podem ser desinstalados. Bem, a gente clica em avançar. Aqui foi o último programa que a gente atualizou, né, então você clica em avançar. Aí vai aparecer essa nova janela, confirmação de ponto de restauração. Seu computador será restaurado ao estado que estava antes do evento do campo da escrita. Bem, antes, porém, eu vou discorrer um pouquinho o que é formatação. Formatação é apagar o sistema operacional do seu disco rígido. No caso, o sistema operacional se for o Windows, então, ao formatar vai estar apagando, né, o sistema operacional, o Windows no seu computador. Bem, para voltar a reinstalar o Windows no computador é preciso de um pendrive ou de um CD de formatação, né, que contém o Windows. Bem, nesse caso aqui a gente não vai usar pendrive nem o CD de formatação e aqui a ferramenta que a gente usa é a ferramenta de recuperação do sistema. Bem, aqui a gente usa, né, essa ferramenta para voltar um ponto anterior em que o computador estava funcionando bem, perfeitamente. Na restauração do sistema, né, o sistema na restauração ele não exclui os seus documentos, as suas músicas, os seus arquivos pessoais. Eles não excluem a restauração. Exclui, sim, algum programa ou drive instalado recentemente. Bem, após a restauração do sistema, você vai perceber que alguns programas que você tinha desinstalado, ele vai voltar a aparecer no seu computador. Se era um programa bom, bem, se for um programa ruim, então você volta a restaurar até você achar um ponto ou encontrar um ponto em que o seu computador está ou estava funcionando perfeitamente. Para fazer a conclusão, você deve apertar em concluir, então, aperta em concluir, começa a restauração, o seu computador começa a reiniciar, logo a tela escurece e começam a aparecer umas letras falando que está começando a restauração do sistema. Leva aí uma meia hora, uma hora ou um pouco mais, dependendo da quantidade de arquivos e de programas que você tenha dentro do seu computador, do seu sistema. Após a restauração estar concluída, o computador novamente reinicia o sistema e se era um ponto de restauração perfeito, o computador volta ao ponto em que ele estava funcionando perfeitamente. Se não, você volta a restaurar de novo até você encontrar um ponto em que o computador está funcionando perfeitamente. Bem, essa é a restauração do sistema. É considerada uma forma de formatação e é muito simples, porque você não precisa levar em um formatador. Você faz na sua casa mesmo. Lembrando que é sempre bom você ter instalado no seu computador, antivírus originais e potente e está com todo o seu sistema configurado corretamente. Se você quer saber como configurar corretamente o seu sistema, assista os meus vídeos do YouTube e aprenda um pouco mais. É para você que possui o Windows 8 e o Windows 10. O seu antivírus é esse aqui. É o Windows Defender. Ele está instalado no seu sistema. Basta você entrar no painel de controle. Aqui está o Windows Defender no seu painel de controle. controle. Basta você abri-lo, né? E ativá-lo. Ele é nesse formato. Você ativa ele, faz as configurações, como eu já ensinei em meus vídeos do YouTube. Atualiza e você está com o seu melhor ou melhor antivírus no seu computador. Bem, melhor antivírus na minha opinião, na minha modesta opinião. Para você que tem o sistema operacional Windows 7 ainda, não atualizou para Windows 10 ou para Windows 8, você pode estar baixando, né? O seu antivírus original da Microsoft é o Microsoft Security Essential. O Windows Defender no seu sistema 7, ele não é para antivírus, mas você tem que ativá-lo ele também. Tem que estar ativando ele também no seu computador e abaixando o Microsoft Security Essential, que é o original para quem possui o sistema operacional Windows 7. Para você que tem o 8 ou 10, sistema operacional Windows, né? Então, o seu antivírus, que é o Windows Defender, não tem necessidade de nenhum outro antivírus. Se você, por acaso, ativar um outro antivírus no seu computador, o seu Windows Defender se desativará. Não pode ter dois antivírus ativos no computador, pois senão eles entram em conflito entre si. Ou você ativa o Windows Defender ou um outro antivírus da sua preferência. Eu aconselho você a instalar o Windows Defender, né? Que é o original da Microsoft, se o seu sistema operacional com o Windows. Perfeito? Pessoal, espero que tenham gostado. E dá um joinha pra nós aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.